Olá, Mães Unidas em Oração, um grande abraço a todas. Hoje a nossa ênfase bíblica fala diretamente aos nossos corações. A Palavra de Deus nos motiva a cada dia nós permanecermos firmes nos mandamentos do Senhor Jesus. E nos motiva também a termos a alegria do Senhor no nosso coração, porque desta forma nós seremos alegres, nossa alegria será completa. E muitas vezes na nossa caminhada, muitas vezes na nossa jornada de mães, nós passamos por momentos difíceis, às vezes nós nos entristecemos, mas ainda que entristecidas nós permaneceremos alegres, porque a Palavra de Jesus diz, Alegrai-vos no Senhor, mais uma vez digo, alegrai-vos. A Palavra de Deus também diz, a alegria no Senhor é a nossa força. Então nós temos muitas palavras que nos mostram que a alegria é um mandamento de Jesus para nós. Não é uma opção, não é uma sugestão, mas é um mandamento. Que sejamos alegres, mães alegres, mulheres alegres, apesar de qualquer dificuldade que venhamos a passar. Porque o nosso Deus nos dá esse mandamento de sermos alegres. Por quê? Por que podemos ser alegres? Porque a nossa alegria está no Senhor e não nas circunstâncias. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada Senhor por essa boa notícia que o Senhor nos dá na Tua Palavra. Que a alegria no Senhor é a nossa força. O Senhor nos motiva a sermos alegres, meu Deus, apesar de todas as lutas. E nesta hora nós queremos, meu Deus, declarar que nós queremos ser alegres, Pai. Nós queremos a cada dia, meu Deus, confiar uma vez mais no Senhor e permanecer, meu Deus, guardando os Seus mandamentos para que a nossa alegria seja completa, Pai. Nós te louvamos e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Um grande abraço. Que todas permaneçam firmes, sempre constantes e alegres na presença do Senhor.